Gente, olha o tamanho dessa pilha! Tem 19, eu tenho que comer mais um pra chegar em 20. 19 pra chegar em 20 e você ganhar a FIFA, né? Ah, esse eu tenho 15. Tá bom! Vocês estão fazendo um número par pra... quer dizer? Múltiplo do seu. Pra jogar? Sim. Eu tenho 20 de mais pra mim. Eu comi antes de vir pra cá. Peguei ali com banho americano. Aí não tá, né? Só pra morrer de fome. Já tava 1 hora e meia ainda. Só pra nem macaco. Só pra nem macaco. Gente, hoje é o... Sei lá, sexto dia? Da Golden Week? Tô no nome, minha filha. É um dos dias aí, é sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje é o quinto dia. Gente, hoje é o quinto dia da Golden Week. E a gente tá saindo pra comer sushi de esteirinha. Isso aí! Tô indo com a Isa lá. O pessoal já fez reserva e tá esperando a gente. Estamos perdidos. Mentira, não estamos não, mas... Como sempre, a gente tá perdida. Só Deus sabe que a hora que a gente vai chegar lá. É que... Ai, que susto! Chegaram em boi. Eu acho que era um boi de verdade. É que eu tô tão concentrada aqui no vídeo. Quando eu não passei aqui com o Bruno, ele tem a mesma reação. Ele passa aí no... Gente, é que eu tava tão concentrada no vídeo. Quando eu olhei, foi Jesus. E eu achei que ele tava no chão de mim. Enfim. Você vai esquecer o que eu tava falando, como sempre. Eu achei o cocoitibã, finalmente, que tinha lá em Okinawa. Eu achei um aqui pertinho, gente do céu. Pra primeira oportunidade que eu tiver, eu vim comer aqui. Mas nada disso que eu tava falando. O que eu tava falando? Ah, sim. Porque lá em casa eu vi um... Eu tava vendo um endereço. E... Parecia que era perto. Falava que era meia hora só. Só que... Ai, agora a gente foi descobrindo no meio do caminho que faltava mais uns 34 minutos. Então, algo de errado não estava certo lá em casa. Mas o importante é o que importa, gente. Uma hora a gente chegar lá. Algo de errado não estava certo e o importante é o que importa. A gente vai chegar viva lá. Gente, a gente chegou. Toma com duas mesas. A dos meninos ali. E a nossa aqui. E vamos comer. We're gonna dive! We're gonna dive. We're gonna dive since we're dying. Why? The bullfish. The bullfish. aqui no cartão justo nesse buraquinho aqui quando você enfia o prato é você faz um joguinho que eu não é um joguinho na verdade você põe ali ele joga automático daí se você ganhar cai esse prêmio que tem aqui em cima que é uma bolinha de gachapon e tem alguma coisinha dentro agora o Omar vai jogar vamos lá vamos torcer já já Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Ele já conseguiu! Onde é a bolinha? Cadê? Arriba Arriba O que tem aí? Ah, uma fila Kawaii Ah, é de um anime isso aqui Onde é que é Chiricô? Vai Que amor Que amor Vamos ver se Aos olhos serão duas vezes Você não sabe o que o cheiro É A minha fila é mais arroa, né? A minha fila é mais arroa A minha fila é mais arroa E aqui estão os ganhadores da noite Gente, do lado do Kaiten Zushi que a gente foi Tem um Koko Itiban aqui, que é o Koko Itiban do ano Sei lá, eu andei já essa cidade várias vezes, mas hoje, só hoje, eu decidi perceber onde é que tem as lojas de Koko Itiban Do nada elas começaram a surgir assim, e agora estou descobrindo E eu vou em todas, eu não quero nem saber, eu vou em todas E eu vou em todas as lojas de Koko Itiban do ano